E aí jovens, aqui quem fala é o tio Sam e hoje eu vim trazer uma notícia um pouco triste aqui para o canal porque eu perdi, vocês ainda não assistiram o vídeo, não tinha né, obviamente não só deu problema, então eu vou ter que jogar de novo algumas versões do modo aventura aqui ó, vocês não me viram passando de cromática, e não me viram passando de Lord Victor, então eu vou fazer um vídeo passando de cada um desses cidadãs, tudo bem? Eu vou jogar aqui de novo contra o cromagos com o deck de cromagos, que é o deck de Grish, beleza? Vamos tentar aí então, espero que dê tudo certo e a gente passa o mais rápido possível, infelizmente deu problema no arquivo que o Action coleu da gameplay e eu simplesmente perdi, são coisas do canal, então eu vou voltar, estou regravando e acredito que vai ter o conteúdo no canal, tá? Nós estamos aqui enfrentando esse boss somente com cartas básicas e acredito eu que vai dar tudo certo, tá? Vamos tentar mais uma vez Vamos fazer aqui a Clériga da Vila Norte No primeiro turno, sempre quando a Caio for curado, cumprir um card, bate nela, bate nela, claro que ele não ia bater nela Bom, falam que no momento não é muito bom usar essas cartas aqui, mas eu acho que a situação é... é a hora de usar isso daqui, né? A gente não tem nada na mão pra fazer, então vamos bater com a Clériga do Norte Vamos ver se com essa situação aqui a gente não consegue, se não conseguir também, se a gente apanhar muito Ó, sempre que o oponente lançar um feitiço, a gente vai dar mais dois, mais dois pra aquele cidadão ali Então é o seguinte, destruiu um Lacaio com três ou menos de ataque, destruiu Pronto E agora já vamos usar esse feitiço também Estamos com a mão controlada E tá seguindo aí, firme e forte contra o Cromagos Não tá com as melhores cartas, as melhores situações Cause dois de dano a todos os inimigos, restaure dois de vida de todos os personagens aliados Olha só, não podia ter matado, né? Matado foi paia Podia ter dado só dano ali Bom, custa um a menos os feitiços de Cromagos Vai custar um a menos então, porque nesse turno eu vou baixar um Yeti É a melhor carta que a gente tem aí pra fazer na curva do lance todo Duas cartas aí pra nós ele deu Cause dois de dano a todos os inimigos E dois de vida de todos os personagens aliados Bom, no momento a gente não precisa de nada disso Vamos fazer o Repugness Acredito que é a melhor coisa a ser feita no momento E a gente consegue levar aqui o bichinho dele com o Yeti mesmo Controlando a mesa Vamos seguindo, vamos deixar o Cromagos aí E a gente tentar levá-lo um pouco mais pra frente Ele custou um a menos Custou também um a menos Entrou em campo Grit Guerra, destruiu um Murloc e recebe mais dois Dois mais dois Já estamos aí com três cartas na mão aí do dragão Tá começando a ficar na hora aí da gente Dar uma limpada nesses cidadãos aí, não tá não? Será? Vamos dar uma olhada aqui Tá na hora da gente fazer um Provocar, com certeza Vamos limpar esse dragão mais chato Aí sim, jogamos uma dessas cartas na mão Que é a O, custou um a menos Não, ele tá custando dois a menos, né? Vamos limpar o que custou um a menos E ele vai continuar recebendo uma outra cópia aí da carta Paciência Este daqui Vamos lá, bata direto no Cromagos Bata no Cromagos E vamos seguindo controlando Pra ver se vai dar certo, viu galera? Pra ser bem sincero Tô achando que a gente tá apanhando muito Quatro de dano em quem? No, no, foi no Estamos com três cartas dele na mão Neste turno Neste turno, meu coração manda A gente fazer uma Rota Logos As cartas dele vão custar um a menos E eu vou tirar Pra fazer ele parar de receber cópias iguais Vamos bater tudo na mão dele Vamos bater aqui com o bichinho que a gente ganhou E o Yeti Pronto, estamos Levemente melhores agora Com a situação Controlou aí Como nós não temos 15 Esse bicho não entrou Esse 9 barra 9 Foi bem boa Essa partida aqui Na minha opinião A partir de agora Vamos fazer Keltuzad E evoque todos os lacais Que morrerem no final de turno Então, excelente Deixa ele ali com as coisas Meu amigo Agora eu não sei se ele evoca O Arrota Logos Será que ele evoca o Arrota Logos Se eu bater aqui Eu acho que não Vamos bater aqui Que é onde eu tenho certeza Baixe direto Baixe direto Bom, se o Arrota Logos Revivesse com o lance do Keltuzad Naquele turno lá Vocês me expliquem, tá? Por favor Não Não Ele fez dragão, dragão, dragão Ele tá curando dois ali, né? Por conta das cartas que nós temos na mão Vamos aqui, antes de começar a jogar esses feitiços loucura tudo Vamos aqui, bater Tirar esse dragão Que upa Pra cada coisa que a gente for jogando Vamos jogar esse também Vamos jogar esse também Sobraram seis de mana na nossa mão Vamos fazer então Um Um Super Yeti Porque o Yeti consegue levar os bichos ali E além de tudo Fica Vamos aqui Você Vai, vamos lá Você bate aqui Yeti bate Mas ele não vai voltar com o poder, né? Mas não interessa Vamos mesmo assim voltar aqui Vamos bater Eu quero ver o Keltuzad funcionando Se ele funciona Ele vai funcionar com as nossas cartas Como é feito, será? Vamos ver Ele vai voltar o Yeti Não, mas não voltou com os ups Então não adiantou nada As clérigas que a gente jogou nesse turno Acabou que Não serviu pra praticamente nada Mas a gente venceu a partida, né galera? Então tá ótimo isso já Tomamos um de dano Mas aqui ó Destruir um inimigo com 5 mais Bate lá, destroy Aqui vamos lá Bate direto Bate direto Bate direto Bate direto Finalizamos a partida Bem tranquilo Foi um controle bem simpático aí Com as cartas básicas Mais Naxxramas aí Conseguimos passar do Cromagos Na verdade Cromagos era meu lacaio mais fraco Você já estava se achando, não é? Cara, na verdade Agora foi tranquilo Mas no primeiro vídeo Que vocês não viram Que acabou que eu perdi no ar Eu sofri demais Pra passar desse bicho, velho Mas agora Espero que vocês tenham entendido A decklist do Cromagos Tá aqui Não é muito difícil Não tem nada demais Só cartas básicas E Naxxramas, tá? Nada demais Nada demais Nada demais Passei muito rápido Mas você tá aí com as cartas Na sua frente Você consegue ver todas elas, tá? A minha recomendação é Não use as cartas do Cromagos Logo no começo, tá? Espera acumular um pouco Na mão Igual tava lá Não vai gastando a sua mana Faça a sua curva de mana correta E dê uma controlada Naquele bichinho Que cada magia que você joga Ele ganha mais dois, mais dois Senão vai virar um inferno A sua mesa mesmo, beleza? Bom, galera Até a próxima Espero que vocês tenham gostado Brofist dos Brothers Fiquem com Deus E até a próxima Para muito mais Hearthstone aqui no canal Se inscreva e deixa o seu like, beleza? Comenta aí O que você acha desse formato novo Que eu resolvi mudar depois Que eu já tinha feito esse vídeo Mas como eu perdi esse vídeo Eu já voltei refazendo ele No formato novo Que é enfrentar um boss Pra cada vídeo Assim fica mais fácil Até do pessoal Fazer uma pesquisa, beleza? Até a próxima, galera Eu brofist dos Brothers Pra encerrar E é nóis Valeu! Uhul! E é nóis Legenda Adriana Zanotto